Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer mais algumas transformações de unidade de medidas. Nós estamos trabalhando com a escala de medida, metro, quilômetro, hectômetro e assim por diante. Veja bem, eu tenho aqui 0,577 quilômetros, eu quero saber esse valor em centímetros. Eu vou fazer a tabelinha aqui, quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetro, centímetro, milímetro, ok? Então vamos ver, 0,577 quilômetros vai ser igual a quanto centímetro? Eu estou aqui no quilômetro, eu vou andar da esquerda para a direita, uma, duas, três, quatro, cinco casas. Uma, duas, três, quatro, cinco casas. Então vai ficar, eu já tenho aqui a bígula até aqui, tem uma partida a bígula que eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco centímetros, ok pessoal? Bom, vamos fazer também para ver se isso aqui realmente está certo, porque a gente pode se enganar. Pela regra de três simples, onde eles são diretamente proporcionais, esse que nós estamos fazendo. Um quilômetro corresponde, quilômetro está aqui, quantos centímetros? Um, dois, três, quatro, cinco zeros. Então, cem, um, dois, três, quatro, cinco. Cem mil centímetros. Eu quero saber 0,577 quilômetros em centímetro. Corta aqui, corta aqui, multiplica em cruz. Então, x vai ser igual a 0,577 vezes cem mil. Então, x vai ser igual, vamos fazer a multiplicação aqui. 0,577, o 1 e os zeros todos para fora. 0,0,0,0,0,1 vezes 7,7,1 vezes 7,7,1 vezes 5,5. Vamos contar as casas decimais. 1,2,3. 1,2,3. Então, esse é o título. Ficou o quê? 50 e 7.700 centímetros. Matou? Ok. Vamos fazer mais um. Então, 623 decâmetros em metros. Então, 623 decâmetros vai ser igual a quantos metros? Vou fazer aqui. Quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decâmetro, centímetro e milímetro. Bom, eu estou aqui no decâmetro. O decâmetro está aqui. Eu quero chegar no metro. São vizinhos. Então, tem que andar uma casa. A vírgula dele está aqui. Então, se a vírgula está aqui, vai ficar como? 6.230 metros. Ok? São vizinhos aqui, ó. Uma casa. Então, eu vou fazer pela regra de 3. Um decâmetro é igual a 10 metros. que vai ser igual a mais um zero. 100 centímetros. É 100 metros, né? Então, se eu andar aqui é 10 metros, ando uma casa, adquiro mais um zero. Então, 100. Vamos lá, gente. Um decâmetro corresponde a 10 metros. 623 decâmetro corresponde a 10 metros. Tira aqui, tira aqui, multiplica em cruz. Então, x vai ser igual a 623 vezes 10. Logo, x é igual a 6.230 metros. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Letra C. Transformar 7.000 decímetros em quilômetros. Aqui, ó, quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu tenho 7.000 decímetros, tá aqui. Eu quero levar, trazer pra cá. Então, eu vou andar quantas casas da direita para a esquerda? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro casas. Então, vai ficar 7.000 decímetros. Vai ser igual a quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Zero vírgula sete quilômetros. Pela regra de três, simples e diretamente proporcional. Simples e diretamente proporcional. Então, vai ficar assim. Um quilômetro corresponde a 1.000. Eu tenho decímetro. Eu tenho decímetro. Seria 100. Como é decímetro, mais uma casa. 1.000 decímetros. Logo, 7.000 decímetros corresponde a x. 4, tá certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, 6.000. 1.000. 1.000. 1.000. Responde a 7.000. Logo, x é igual a 7.000, dividido por 10.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3, com 7 décimos. Vou dividir 7 por 10. 7 dá para dividir por 10? Não. Então, 0 vírgula aqui no quociente. Põe um 0 aqui. 70 dividido por 10 vai dar 7. 7 vezes 0, 0, 70, que vai dar 0. Logo, x vai ser igual a 0,7 quilômetros. Ok, pessoal? Aqui, aqui, bateu. Ok, se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, toquem no sininho. E aí, se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, toquem no sininho.